A Mãe iniciou a Rota Volksbus, que é uma estratégia para se aproximar dos clientes e apresentar as tecnologias Euro 5. Cortes, qual que é o objetivo desse projeto? Bom, o nosso DNA é estar próximo ao cliente. E não tem forma de você estar mais próximo do que ir na casa do cliente, na garagem. Então, nós, através dessa Rota Volksbus, vamos praticamente visitar todos os nossos clientes e também conhecermos clientes novos. Vamos percorrer o Brasil inteiro, com cinco ônibus, mostrando a nova tecnologia Euro 5, que vem com veículos equipados com motores que não exigem o uso da Arla e algumas aplicações, dependendo da necessidade do cliente, que se utilizam da Arla. Depende do que for melhor para ele. E a Volks é a única marca a oferecer tanto a tecnologia EGR quanto a SCR. Qual vai ser o benefício para o cliente? Então, dependendo da aplicação urbana, rodoviária, aplicação em micro ônibus, MID, uma tecnologia tem uma eficiência melhor do que a outra. Então, através das nossas análises, foram quase cinco anos de estudos, nós estamos oferecendo o que de melhor nós temos e somos a única empresa a oferecer essas duas tecnologias. Então, o cliente, além de poder optar de acordo com a sua necessidade, ele também vai saber, pelo nosso conhecimento, como nós vemos que o ônibus dele vai ser mais eficiente na aplicação específica dele. Cortes, e a gente teve um primeiro semestre difícil para veículos comerciais, tanto por conta do início do Euro 5, quanto pela desaceleração da economia. Depois dos incentivos do governo, de novas condições de financiamento, o que vocês esperam para essa segunda metade do ano? Bom, definitivamente nós esperamos que o segundo semestre seja melhor que o primeiro, em função das razões que você mesmo expôs. O primeiro é que tivemos no primeiro semestre um período de transição da lei de emissões Euro 3 para Euro 5. E esse, como qualquer lugar no mundo, nesse período, sempre há um período de adaptação, de conhecimento, que esperamos que agora, a partir de agosto, os clientes não tenham mais, já conheçam e já estejam familiarizados com essa nova tecnologia. Também durante esse período, como é natural, a gente teve algumas questões, alguns problemas de abastecimento do diesel que é requerido nessa nova tecnologia, que também, principalmente com a ajuda da Agência Nacional do Petróleo, com a questão de fiscalização e também da Superintendência de Abastecimento, a questão está sendo equacionada. E também a disponibilidade da ureia, que também mostrou-se com alguns problemas no início da oferta do Euro 5. Agora, para o segundo semestre, nós estamos convencidos que realmente esses problemas vão ser bem menores e talvez não haja mais problemas relacionados a isso. A questão, que você também mencionou, com a questão da economia, nesse primeiro semestre. Em função de medidas do governo, como redução de juros, PAC de equipamentos e tantas outras medidas de incentivo, eu acredito que essas medidas vão ter um efeito na economia, começando no segundo semestre. Então, a economia retoma a questão desses problemas de introdução, que são naturais do Euro 5, acabem e com isso esperamos ter um segundo semestre melhor do que o primeiro. E qual deve ser o tamanho do mercado de caminhões e de ônibus esse ano? O ano passado, nós vendemos aproximadamente 172 mil unidades. Estamos vislumbrando uma queda ao redor de 15% a 20%. Isso traria um mercado ao redor de 145 mil unidades para esse ano, que ainda é um mercado grande, mas bem menor do que o que foi o ano passado. Muito obrigada pela entrevista.